E, coincidentemente, a bancada também da aeronáutica estava presente, né? Aí entrou o menino dos Golden Boys, meio balão, né? Bateu nas costas do brigadeiro. Pô, pega a minha mala lá. Meu irmão toca pra caramba, meu violão é completamente maluco. Se eu for pegar o violão aqui e mostrar a música pra vocês, eles vão me tirar da música. Não, vai fazer outra coisa, vai. Danilo, eu gosto muito daquele seu arranjo de águas de março que você me mostrou uma vez no violão. Aquilo é espetacular. Pô, eu vou fazer, eu vou fazer, Marinho, eu vou pegar o violão daqui a pouco e vou tocar o violão de março. Aquele teu arranjo é maravilhoso. É que eu tô pensando em ré. Vai conversando aí que eu vou pegar o violão. Vai conversando. Mas aí, no texto, eu falava assim. Fala, pô, João, imagina você aqui, 80 anos, fazer uma turnê e imaginar. Imagina o João com 80 anos reclamando de tudo. Pô, porra, aí eu tava com que eu tenho que ensaiar. Porra, não tinha outro horário de voo, não? Porra, me arruma uma porta, eu vou sete horas. O que que eu vou fazer em Belém, porra? Já fui a Belém 15 vezes. Porra, vai no negócio aqui mais perto, São Paulo, Belo Horizonte. Porra, eu, hein? Me arruma essas histórias. Show, show, galinha preta. É, pariu, conheceu bem. Como eu sempre digo, né? Pista liberada, bora voar, Nonato. Obrigado, cara. Seja bem-vindo, viu? Obrigado a vocês. Então, vamos lá. Deixa eu dar a primeira tumultuada logo no ambiente. Já que vocês já falaram o nome do convidado, né? Já estragaram a surpresa. E meu avô acordava a gente à meia-noite pra comer o bife da meia-noite. E aí, contava histórias fantásticas de morcego, coruja, florestas. E essa mudança de voz, meninas superpoderosas, Stallone, enfim, é natural, flui naturalmente. E às vezes eu olho a personagem, o ator, na tela, eu já encontro uma voz pra ele. Eu não procuro manter sempre aquela mesma voz. Não, não. Pra cada ator, eu já procuro uma voz pra dublar esse ator. A gente não tem isso, não, Paula. Tem isso com a gente, não. Cadê ela? Olha que porra. Olha lá. Olha a cara. Olha a cara. Olha a cara. Nossa, que linda. Isso deve fazer uma bagunça aí. Vai lá pro vovô. Carinha de bagunceira. Cadê o vovô? Vanda o vovô dar um tchau pra gente. Sabe quem é o vovô, né? Olha o Sérginho. Vocês sabem? Olha quem é o vovô. Olha quem é o vovô. Artilheiro nato, gente. Que isso? Aqui não tem bola nas costas. Aqui não tem pegadinha. Aqui é... Mas tem mentira, pampo. Nós somos do bem, né? Eu sou tímida mesmo. Nós somos do bem. Então assim, Keira, pra gente já começar a descontrair, dá pra você tocar uma palhinha pra nós aí? Eu sou tímida. Também, né, bicho? Tomar uma agulhada no saco. De revestrais, velho. É embaçada. Pois é, aí eu fico pensando no cara que fica com medo de tomar a dedada. Eu falo, pô, a dedada é tiro de letra. Muito bacana. Eu fiquei muito feliz de estar nessa conversa aqui. Só gente boa. Boas perguntas, bons papos. Isso é muito bom. Faz falta, né? Bom papo é... Não é toda hora que a gente consegue boas conversas. É muito bom. Bom, estamos começando mais um voo aqui no nosso ponte aérea. Vocês já podem ter uma ideia do que está acontecendo aqui. O esquenta foi bom. O esquenta já está ótimo. Aí ela está, nunca me esqueço, está no terraço, né? E todo mundo ouvindo. Não deixe o mundo mal me levar outra vez. Doulos Duran, né? Tudo bom. Ouvindo. Não, não, Não fale simplesmente Não chore, não lembre Todo mundo falou Não fode, meu bem Não. Não... Se inscreva no nosso canal Não esqueçam de ver não esqueçam de ver Ah, não esqueça de ver E aí vamos ver Quem ship acontecer A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL